E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como você não vai errar mais no brigadeiro. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito, já se inscreve, deixa o like e manda para um amigo esse vídeo. E o primeiro passo da nossa receita é a gente escolher a panela. Por quê, Rafael? Porque a panela tem que ser de fundo grosso. Porque se for muito fino, o seu brigadeiro vai agarrar. E um outro fator é bons ingredientes para o seu brigadeiro. É essencial que você tenha bons ingredientes para sair um bom brigadeiro. E mais um fator, você tem que ter controle de temperatura. Porque isso é ideal para seu brigadeiro sair maneiro, legal, gostoso e do jeito que todo mundo ama. Então a gente vai colocar todos os ingredientes aqui na nossa panela. A gente mistura antes de colocar no fogo e vamos levar ao fogo, no fogo baixo. E eu lembro a vocês, brigadeiro é um doce companheiro. Por quê? Ele gosta que você fique aqui mexendo ele. Não esquece, não deixa ele de lado. Fica mexendo devagar, mas sempre mexendo. E se você é daquele tipo de pessoa que gosta de uma história, acessa o nosso Instagram, arroba Cozinha da Zoeira, porque lá a gente escreveu um post sobre a história do brigadeiro. Nesse ponto que eu vou mostrar agora no detalhe, é o ponto de cobertura. Ele está líquido, mas ele já começou a ficar fervido. Então, se você for fazer uma cobertura de bolo, você pode utilizar nesse ponto. Gente, não reparem que está um pouco escuro o vídeo, porque está um tempo de chuva e a gente está gravando aqui para ter conteúdo no canal Cozinha da Zoeira sem falhar. O ponto de colher é quando você deita a panela e ele forma só uma película que você consegue tirar facilmente. Esse aí é o ponto de colher. E é qual que eu vou desligar no momento. Feito isso, a gente vai colocar em um bowl, esperar esfriar e comer essa delícia. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. E fora isso, vem comigo!